Hoje me deu vontade de vir até a Praça do Carmo de manhã cedo, recordar as manhãs de sábado que eu vim aqui na Praça do Carmo com a minha mãezona. A minha mãezona agora está no mundo melhor segundo as religiões e segundo a biologia. Aí é um destino mais inaceitável para mim, pois eu gostava muito da minha mãe e gosto dela. Se tem mesmo um Deus, eu acho que ele deveria reformulhar essa história de morte, de falecimento, de modo a tornar menos difícil para os amigos dos que partam. Aqui vemos uma Volkswagen Polos, que é irmã do Ciclo da Ciclo de Córdoba. Eu acho que ele deveria reformulhar essa história. E aí Leia E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL